Está a filmar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro. 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 Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Mudo o peso, mudo o peso. Passa no instante. 40 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 20. 1. 3, 2, 1. Bora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fora! Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e treze. Agora! Trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. Boa! Seis, trinta e oito, trinta e oito, vinte e oito, vinte e nove, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e nove, vinte e seis. Tchau.